Boas pessoal, daqui é o RAIS e sejam bem-vindos a mais um vlog no canal. Pois é, há quanto tempo eu não fazia um vlog aqui no canal e hoje um vlog bem fixe, já com a nova câmera, por isso vocês devem estar onde está na qualidade, qualidade top, pelo menos acho eu. A câmera é uma Canon M50 que eu comprei há pouco tempo e vai ser a primeira experiência que eu vou ter com esta câmera. É uma câmera que já grava em 4K, apesar de eu não estar a gravar em 4K, vou gravar em 1080 a 60fps, como vocês devem estar a ver, é o suficiente para já ter uma qualidade bem porreira. O que é que vamos fazer hoje? Vocês já viram aí no título, de certeza, vamos ao melhor simulador a nível nacional, o R4 em Santo Tirso, eles estão com uma promoção espetacular e nós aproveitámos, eu e mais malta, não só amigos pessoais, mas também do canal, vários moderadores das lives vão também lá estar. Ainda estou aqui em casa, aqui no meu setup, tenho aqui uma preview do setup, já tenho aqui a merchandice, como eu costumo dizer, a merchandice para levar para lá para o evento, para vos tentar mostrar um pouco daquilo que vai ser a nossa experiência no melhor simulador nacional. Aquilo é um carro, que era um carro verdadeiro, de pista, todo alterado mesmo para simracing. Isto vai ser uma viagem de cerca de 2 horas, aqui em Santo Tirso, R4, vão ser cerca de 2 horas e pouco de viagem, mas para vocês vai ser uma questão de 1 segundo, vejam só isto. Isso é um espetáculo, 1 segundo e já estamos em Santo Tirso, estamos aqui à porta da R4, estamos aqui já com uma alta, e vamos experimentar aqui o simulador, mas é lá para entrar lá para dentro, estão aqui fora com a suporte. E bastante fácil para algumas pessoas enjoarem lá dentro, não porque tenham movimento, mas porque dá a sensação que tudo acontece ao contrário. Nós estamos habituados no mundo a ter a sensação que o mundo está parado, tudo que está à volta no mundo é que mexe, além da sensação que acontece ao contrário. O mundo está a se mexer e nós estamos parados e perdemos as referências todas, estamos aqui no vazio. Para algumas pessoas isso é muito complicado, não conseguem ultrapassar essa sensação, outras não têm grande problema e ultrapassam isso. De qualquer maneira, mesmo aqueles que não se sentirem um desconforto muito grande, vão sentir do início, principalmente quando estiveram a guiar, um bocadinho de falta de referência. É porque nós estamos habituados, quando viermos, virámos o volante, aquilo que os olhos nos dizem que devemos virar para a coroa que se aproxima, mas o corpo sente o carro a virar. E temos a sensação que aquilo que virámos foi suficiente ou não. Aqui, como o corpo não vai sentir que o carro está a virar, toda a gente, mesmo que já tenha muitos princípios de simuladores, o que acontece é que têm tendência a virar mais, porque os olhos dizem que eu devo virar isto, mas o corpo não sentiu, então, aquilo não teve efeito, há que virar mais um bocado. Depois, os olhos apercebem-se que se viram muito, há que virar um bocado do lado. Depois não dá os papéis. De maneira que... Lá está, é o princípio de lá, assim que eu digo. De maneira que, nas voltas iniciais, temos uma tendência muito grande de fazer as retas ou zetas, à procura do carro. Não estranhe, isso acontece com toda a gente, mas isso ao longo das voltas vai passar. O ideal, quem vai fazer a primeira vez, é não começar a campeão, no estilo que eu percebo muito disto, eu sou maior, vai correr mal de certeza. Comecem tipo passeio domingo, ou como se pegassem num carro novo a sair do estalho, com calma, estudarem as dimensões do carro, onde é que ele estava, que força é que faz e tudo. Pai, depois, progressivamente, vão aumentando a velocidade e vão começar a andar mais depressa. Só isso, o carro aceita duas pessoas ao mesmo tempo, para além das que podem estar fora. Se vocês estiverem dentro do carro e se sentirem mal, querem guiar, querem lado, podem ser em andamento que não há problema nenhum. O carro não forja para além, não forja para sítio nenhum. Ok? E se vocês se sentirem um bocado mal dispostos, não tenham a sensação que eu vou aguentar. Mais vale parar, e não pagar o carinho bar, e quem sabe. Coisas líquidas com a eletrónica não funcionam muito. Ora, então, eu propunha que começássemos pelos virgens, e depois passávamos ao resto da sessão. Ora, e quem vai ser a primeira vítima? Um beijo. Ele. Até de bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui o melhor semadão nacional. Agora, a perna direita primeiro. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Vamos lá para o andar. 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 Vamos lá para o andar para o andar. E primo joão que eu vou dar oferta. 3 3 3 3 4 5 5 5 5 1 Go 8 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 Para terminarmos esta experiencia aqui na R4 Vamos ver quem sabe Vai o caraquinha Que o caraquinha Que o seu Luís vai mostrar como é que se anda aqui no R4 Nós somos todos uns pisos Andamos aqui no ventai Agora vamos ver quem anda a sério Malta Não se esqueçam Passem por caso poderem Isto é uma experiencia brutal E vai terminar mesmo em inglês Vamos lá 5 4 3 3 2 1 Go Keep middle crests 80 Right 4 Don't cut And left 3 And right 4 opens Don't cut Right 5 80 Through dip Left 5 Long Tightens Don't cut Into right 3 Right 4 And left 3 Don't cut And right 4 And right 4 Opens 150 Motion Breaking Turn Open Heavy left And right 2 Long Craters Don't cut Into left 3 Don't cut Here Right 2 Into left 3 Crest Don't cut And right 4 Left 3 Arrows Into right 4 Opens Long Don't cut Don't cut Dip Left 5 Crest Right 4 Don't cut Into caution Left 2 Crest Right 3 Keep in Don't cut Into left 5 Right 6 Left 4 Tightens Don't cut And right 3 And left 4 Don't cut 80 Left 6 Keep right over crest Don't cut Right 2 Crest 80 Keep left over crest 80 Clear Right 2 Into left 3 Crest Don't cut And right 4 Left 2 60 Don't cut Left 3 Don't cut 83 Dip Clear Crest Right 5 And left 6 100 Right 5 Long Caution Crest Caution Right 5 Left 4 And caution Right 2 Over crest Into right 2 Don't cut 83 Dip Left 5 200 Dip Right 5 Crest Turn Hairpin Left Bumps 60 Thrill gate Left 4 Caution And caution Right 2 Over crest Into right 2 83 Dip Left 5 Left 5 Left 5 Right 6 Long Over crest Don't cut Left 5 Crest Dip Right 3 Over crest 83 Dip Crest Right 5 83 Dip Left 2 Into left 2 Over crest Up right 4 Right 5 Right 5 Into left 6 Long Tightens Over crest Right 5 60 Left 4 And caution Right 2 Over crest Into right 2 Don't cut 83 Dip Left 5 Left 5 Left 5 Dip Left 3 Long Tightens Over crest 60 Right 5 Long Caution Caution Crest Jump maybe Right 5 130 Over finish To stop Ok, take it up to the marshal Amazing result That's unbeatable That's unbeatable That's right Yeah It's old It's over And you can stop That's a weird Too I I Transcrição e Legendas por Quintena Coelho